Você sabia que muitos alunos não conseguem compreender a diferença entre densidade de massa específica? Como assim, professor? Existe diferença entre densidade e massa específica? Sim, crianças. Existe sim diferença entre densidade e massa específica. Então fique até o final deste vídeo que você irá compreender melhor a diferença entre essas duas grandezas. Olá, eu sou o professor Sérgio da Central do Enem e na aula de hoje nós vamos ver a diferença entre densidade e massa específica. Para nós entendermos melhor a diferença entre densidade e massa específica, vamos ver um exemplo onde ele diz o seguinte. Considere dois cilindros de ferro, um A maciço e um B oco, de mesmo volume, igual a 100 centímetros cúbicos, sabendo que a massa do cilindro A é igual a 790 gramas e a massa do cilindro B é igual a 490 gramas. Determine as respectivas densidades e depois compare com a massa específica do ferro, sendo que a massa específica do ferro é igual a 7,9 gramas por centímetros cúbicos. Tudo bem? Então olha só, o professor Jorge explicou para vocês que densidade é igual a massa sobre volume. Essa daqui é a massa do corpo, tudo bem? E esse daqui é o volume total do corpo, tá bom? Bom, isso daqui o professor Jorge explicou no vídeo anterior, tá bom? Então agora vamos aplicar isso que o professor Jorge explicou dentro do que a gente precisa estudar aqui. Então olha só, vou colocar uma linha aqui separando, aonde a gente vai encontrar a densidade do corpo A e depois a densidade do corpo B. Olha só, bom, a massa do corpo A, ele me deu que é igual a 790 gramas. Então, densidade para o corpo A é igual a massa do corpo A dividido pelo volume desse corpo. A massa desse corpo é 790 gramas e o volume desse corpo, ele me falou que todos os dois corpos apresentam o mesmo volume e o volume é 100 centímetros cúbicos. Então agora, dividindo 790 por 100, a gente chega aqui a densidade desse corpo A é igual a 7,9. A unidade medida que sobrou aqui foi gramas por centímetros cúbicos. Então aqui nós encontramos a densidade do corpo A. Bom, e para o corpo B, a gente aplica a mesma equação, aonde a densidade do corpo B é igual a massa do corpo B dividido pelo volume desse corpo, ok? Então olha só, a massa do corpo B, ele me deu que a massa de B é igual a 490 gramas. Então a gente vai colocar aqui, 490 gramas dividido pelo volume que é 100 centímetros cúbicos. Lembra que ele citou no exemplo que o volume do corpo do cilindro A é igual ao volume do cilindro B, tá bom? Então olha só, a densidade do corpo B vai ser a divisão entre 490 por 100 e isso dá 4,9, a unidade medida grama por centímetros cúbicos. Então tá aqui, nós encontramos a densidade do corpo A e a densidade do corpo B. Bom, você já deve estar se perguntando, professor, deu diferente as densidades? Claro, crianças, olha só, o que é que nós temos aqui? Nós podemos observar que no corpo B a massa está incluída apenas nessa parte aqui, tá? Ela está inserida apenas nessa parte, porque a outra parte é oca. Então a massa é bem menor, então aqui nós temos uma massa de 490 gramas. Então como a massa é menor e o volume dos dois corpos não mudaram, tá? Até porque a densidade é o volume total. Ele não vai levar em consideração se é oca ou não, é o volume que o corpo está ocupando ali no espaço, certo? Então, com certeza, a gente chega aí que a densidade do corpo A, ela é maior que a densidade do corpo B. Agora, olha essa situação que eu coloquei aqui. Primeiro, nesse corpo A, a massa é toda essa parte aqui, ou seja, inclusive a parte ali interna, porque ele não é oco, certo? Então agora começa a gente entender melhor a diferença entre densidade e massa específica. Bom, primeiro eu vou colocar aqui, densidade e massa específica. Lembre-se que a massa específica pode ser representada pelo Mi ou pelo Rho. Eu vou optar pelo Rho, tá bom? Bom, primeiro, primeira diferença. Densidade, ela se refere ao corpo. Já a massa específica, ela está sendo, ela se refere à substância em que constitui o corpo, tá bom? Então a massa específica é substância e densidade é do corpo, tá bom? Então, quando se fala em densidade, a gente está medindo, tá? Quanto de massa está inserida naquele corpo. Já a densidade, a massa específica, a gente está medindo quanto de massa de uma substância está inserida em um certo volume, tá ok? Da substância. Bom, então, olha só. Ele me deu que a densidade do ferro era 7,9 gramas por centímetros cúbicos. E nós encontramos que a densidade do corpo A também deu 7,9 gramas por centímetros cúbicos. Então, a gente pode concluir o seguinte, que quando o corpo, ele é maciço, tá? A gente conclui que a densidade é igual à massa específica. Essa é a nossa primeira conclusão. Nós observamos que a densidade é igual à massa específica. Bom, mas aí é fácil observar. Por que que é fácil? Porque o corpo, ele tem um certo volume e esse volume do corpo é o mesmo volume que a substância também está ocupando. Então, como os volumes são iguais, então a massa não mudou. Então, o volume sendo igual, como densidade é massa sobre volume e massa específica é massa sobre volume, os volumes são iguais, então não vai ter diferença. Então, em corpo maciço, a densidade é igual à massa específica. Certo? Bom, já nesse outro exemplo, nós temos uma parte oca. Então, vamos tirar aqui esse volume da parte oca. Suponha que esse volume da parte oca seja de 38 centímetros cúbicos. Então, quer dizer que a parte que constitui aqui o corpo, tá? A parte efetiva, o volume efetivo, ele vai ser igual ao volume total do corpo, que é 100 centímetros cúbicos, menos o volume da parte oca. Com isso, nós vamos ter que o volume da parte efetiva é igual a 62 centímetros cúbicos. Bom, se eu pegar e eu calcular aqui a massa específica desse corpo B, nós vamos ter que a massa específica é a massa do corpo dividido pelo volume efetivo aonde a substância está inserida. Então, vamos lá. A massa, nós já vimos que é 490 e o volume efetivo dá 62. Logo, a massa específica desse corpo B vai dar 7,9 gramas por centímetros cúbicos. Aí, você diz, espera aí, mas a densidade desse corpo, nós encontramos que foi 4,9 gramas por centímetros cúbicos. Aí, você começa a observar outra diferença, tá? Ou seja, o volume efetivo é onde a substância se encontra, tá? A massa, aquela massa da substância, ela está inserida apenas naquela parte do volume. Já a densidade, ela não interessa se ela é oca ou não. Ela pega o volume todo que o corpo ocupa no espaço. Só que eu tenho uma parte oca, certo? Então, a gente consegue observar. E o seguinte, que a densidade, tá? Para corpo oco, a gente tira que a densidade, ela é menor que a massa específica, tá certo? Bom, então, basicamente, isso é a diferença. A gente pode colocar aqui uma observação importante, tá? Aqui em cima, o importante é que se eu tiver líquido, a densidade, ela também é igual à massa específica, tá certo? Então, basicamente, essa é a diferença entre densidade e massa específica. Bom, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Tchau.